Aqui em São Bernardo, vitória do time do Santos por 3x1, quase 14 mil pessoas estiveram aqui no start 1º de maio. O meu lado, o repórter Vinícius Moura, Vinícius Moura e Cina Mário, que estava satisfeito com o time, entendeu que alguns jogadores podem ainda evoluir, casos dos atacantes principalmente, jogadores de meio campo. Citou também aqueles que estão realizando treinamentos na Vila, que ficaram esta semana, na preparação, casos do Marcos Assunção, principalmente do Marcos Assunção, do Bel, que se recupera de conclusão, enfim, para o Santos sendo preparado para essa temporada. Foi um bom resultado, né Vinícius? É, foi um bom resultado para o Santos, Marcelo. Agora, o que foi o tema na discussão, principalmente do técnico Moura e Cina Mário, na coletiva, foi a situação do André. Isso porque se o Neymar começou o ano marcando dois gols, ele é o grande candidato a ser o artilheiro do Campeonato Paulista, da maioria das competições que ele disputa, né Marcelo? O parceiro dele de ataque já vive uma situação completamente oposta. O André, que ano passado não veio em um ano tão bom, principalmente na parte física, parece ter sentido isso. Por isso e Ramalho foi questionado isso em entrevista coletiva, até porque, Marcelo, o provável substituto do André, Mirales entrou e fez o segundo gol, quando o Santos sentiu uma certa dificuldade para entrar na defesa do São Bernardo, que, diga-se, jogava como jogadoramentos desde o primeiro tempo. Então, o Mirales entrou e fez o gol, o segundo gol da partida. O Muricy Ramalho não deixou claro se vai substituir o André para as próximas partidas, mas dá a entender que vai dar uma sequência de jogos para o André. Caso ele não consiga se adaptar a essa função, jogar ao lado do Neymar, que é conveniente, Marcelo, não é difícil, o Mirales surge aí como grande candidato, pelo menos é o que está acontecendo no grupo do Santos até o momento. Jogando na D, certamente o Muricy tem um limite, o limite do aceitável. Santos, que hoje venceu, venceu o time do São Bernardo por 3 a 1, jogando aqui no ABC Paulista. Continue na CBN, participe do nosso Twitter, twitter.com.br, Futebol na CBN, Jornalismo Esportivo e Rede Nacional. Futebol na CBN, Jornalismo Esportivo e Rede Nacional.